Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui para o estudo de mais um capítulo do Livro dos Espíritos. Esse é o capítulo 11 da segunda parte. E os anteriores já estão todos prontos. E vamos dando continuidade até chegar ao final do livro. Olá, tudo bem? Eu sou a Cláudia. Que possamos fazer um bom estudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Depois a gente pode estar tentando responder e tirar as dúvidas de vocês. Meu nome é Gelson. E seja bem-vindo mais uma vez. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Ajude-nos a divulgar. E é importante que você coloque o seu comentário. Colocando o comentário, o vídeo vai sendo impulsionado. Outras pessoas vão tendo acesso à informação. Filosofia Espiritualista, Livro dos Espíritos. Princípios da Doutrina Espírita. Sobre a imortalidade da alma, a natureza dos Espíritos e suas relações com os homens. As leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvido da humanidade. Segundo os ensinos dados por Espíritos superiores, com o concurso de diversos médios recebidos e coordenados por Allan Kardec. Kardec, em si, ele não era médium. Principalmente de psicografia. E ele recebia as mensagens, vindo de vários locais, de vários centros espíritas na França e em outros países. Ele lia e foi descrevendo, catalogando e colocando para nós, então, as mensagens espíritas, dentro de uma ordem que fosse possível nós entendermos aquele assunto. Ele usou uma didática maravilhosa que a gente vê no Livro dos Espíritos. Uma pergunta vai deixando dúvidas, as outras para frente vão respondendo a dúvida da primeira questão. No Evangelho segundo o Espiritismo foi tudo coordenado, as mensagens de acordo com os versículos apropriados, para o nosso entendimento, para o nosso aperfeiçoamento. No Livro dos Médiuns foi um estudo muito sistematizado da mediunidade. E na Gênesis, várias observações sobre o universo, extremamente importantes para que nós possamos entender um pouco mais, do ponto de vista espiritualista, a formação do mundo e o universo em si. Parte 2ª, capítulo 11, dos Três Reinos. Os minerais e as plantas. Os animais e o homem metem psicose. Os minerais e as plantas. Questão 585. Que pensais a divisão da natureza em três reinos, ou melhor, em duas classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma a 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? Todas são boas conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há, evidentemente, 4 graus. O Guilherme Kardec, interessante que ele colocava para a gente, que, de uma forma para nós podermos entender a questão, os Espíritos faziam para a gente sempre um ponto concordante com aquilo que ele estava perguntando. Portanto, ele fazia já uma pergunta bem sintonizada com os Espíritos. E a resposta? Está tudo certo. Do ponto de vista material, é o reino mineral, vegetal e animal. Mas, se colocarmos o ponto de vista moral e intelectual, aí o homem é um reino à parte. E é importante levarmos para esse outro lado. Esses 4 graus apresentam, com efeito, caracteres determinados, muito embora apareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si a força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva limitada e a consciência de sua existência e de suas individualidades. E eles agem sempre da mesma forma, dentro daquela classe, dentro daquela família de animais. Por exemplo, o João de Barro faz sempre a casinha de barro. Sempre uma casa de barro. Só que tem um detalhe, ele pousa no galho, mede a direção do vento, nunca ele erra a direção do vento naquele ano, não vai vir no lado que ele botou a porta. Aí, é inteligência, é instinto, é o quê? É um dom que ele tem e que nós não temos. E nem por isso ele é mais inteligente que o homem. Ele faz aquela casinha de barro, cria uma ou duas linhadas no máximo, normalmente é uma só, e aí vários outros pássaros depois aproveitam aquela casa para chocarem. O guache, que é um pássaro muito bonito, ele é uma cor escura, o bico colorido amarelo e os olhos azuis. Então, é um pássaro muito diferente. Ele faz o ninho, ele tece um cacho assim, e normalmente eles constroem quatro, cinco ninhos daquele para chocar em um. Para que os predadores não saibam onde está o ninho deles. Então, são coisas assim diferentes que a gente vê na natureza, que não dá para a gente entender com muita racionalidade. A gente tem que deixar a imaginação fluir um pouquinho. Dar aquelas viajadazinhas, sem extrapolar, mas é bom esse lado lúdico da situação. Tem o tecelão africano, que ele faz um crochê ali com folha de capim para fazer o ninho dele. Também é uma coisa maravilhosa. Tem o João Bobo, que é um passarinho deste tamanho e faz um ninho deste tamanho. Qual o objetivo? Ele vai colocando pauzinho por pauzinho, vai emendando tudo aquilo ali e não cai. O mais interessante é que ele vai empilhando aqueles pauzinhos ali, pendurando no galho ali de forma que fica tudo amarrado ali. E mesmo que você queira desmanchar o ninho, você não vai conseguir desmanchar fácil. Então, cada animal tem a sua característica própria de fazer-se os ninhos, característica própria de criar seus filhotes. não quer dizer que ele seja muito inteligente, mas ele tem uma inteligência rudimentar, um princípio inteligente, uma inteligência que está se desenvolvendo. E a família dos periquitos, maritacas, papagaios, araras, eles já são capazes de entender o que a gente fala com eles e alguns deles são capazes até de reproduzir alguns sons, assoviar o ritmo musical. Ou seja, eles aprendem várias coisas diferentes e sabem. Quando o papagaio fala assim, eu quero pão, se você der uma espiga de milho, ele fala que quer pão, não quer milho, não. Então, eles sabem pedir aquilo que eles querem. E tem o papagaio Einstein, que ele até desencarnou, que ele era considerado o papagaio mais inteligente do mundo. Ele vivia numa família que falava inglês. Ele fugiu um dia, foi para uma família que falava espanhol. Um dia alguém passou, escutou um papagaio gritando, chamou ele para o Einstein. E ele atendeu. E fez os mesmos, repetiu as mesmas palavras que ele fazia quando o dono chamava. O dono chamou quem estava naquela casa, falou que era dele, explicou para ele como que ele falava, conversava com ele para poder fazer a identificação. A pessoa aceitou entregar, embora meio constrangida. E fizeram ali amizade as duas famílias, por causa do papagaio. E ele aprendeu a falar espanhol, porque a família era espanhola, de descendência de países hispânicos. Então, ele pedia pão em espanhol, pedia pão em inglês. E o mais interessante, que ele chegou um dia, diante do espelho, ele ficou se olhando, se olhando, falou assim, cor. Aí a pessoa falou cinza. Aí, cor cinza. E sempre que ele chegava no espelho, ele falava cor cinza. Então, ele sabia a cor dele. Que foi o marco para determinar que ele era uma ave realmente inteligente. Só do fato de ele aprender duas línguas, ele era muito inteligente. Mas ainda, para os cientistas, não queria dizer que ele tinha uma inteligência, como eles se classificam como inteligência. mas na hora que ele identificou a própria cor, viu que ele sabia que era diferente. E a gente já colocou, as crianças têm os periquitos, a gente já colocou o espelho na frente deles. Alguns querem brigar com o espelho. E tinha um que ele olhava, mexia a cabeça para um lado, para o outro, e ele via que era ele. Aí ele arrepiava a pena, se ajeitava, mudava a pose, fazia a pose. E a gente via que ele estava se identificando no espelho, achando engraçado ele fazer os movimentos e como ele arrepiava no espelho. Então, os animais, eles vão tendo, cada um deles tem um nível de inteligência, de desenvolvimento da inteligência. Não tem nada de mais entendermos isso. Os cães, os gatos, se bem que o gato, ele só faz o que ele quer, na hora que ele quer. Com raras exceções, o gato vai fazer alguma coisa que o dono manda. E o cachorro, falta pouco falar. De tão inteligente que alguns são, não são todos. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Tem uma, há tempos eu li uma matéria sobre uma chimpazé. Eles ensinaram, ela aprendeu muita coisa, aprendeu a aprender de comida, várias coisas, ela aprendia, ligar o computador e foi aprendendo a fazer, mexer algumas coisas no teclado do computador. Ela só não entendia o que era amanhã. O ontem, ela lembrava. Assim, até dois dias para trás, ela lembrava alguma coisa que ela tinha feito. Se perguntasse a ela, ela ia fazer os gestos característicos do que ela fez. mas se você fala assim, o que você vai fazer amanhã ou desce qualquer conotação para o futuro, ela não tinha ideia, ela não sabia o que era. Lógico, eu não vou conseguir explicar para vocês aqui todas as técnicas que os cientistas usaram para saber que ela identificava o ontem e não identificava o amanhã. Mas o importante é a gente saber, dentro do contexto aqui, que os animais, eles têm um limite. E um dado interessante que esses cientistas chegaram à conclusão é que eles não pensam no amanhã. Nós, seres humanos, somos os únicos que pensamos no amanhã. Eles, sim, mas não são todos. E tem gente que toma atitudes que a gente fala assim, será que ele não pensava no amanhã? E certamente não pensava. Infelizmente, alguns não pensam no amanhã. Questão 586. Tem as plantas consciência de que existem? Não, pois que não pensam. Só tem vida orgânica. E hoje, nós, com os equipamentos eletrônicos sensíveis, pode medir a vibração da planta com relação à aproximação. Dependendo da forma com que você se aproxima da planta, com a sua vibração, ela tem uma reação que ela muda totalmente a vibração dela. Então, se uma criança pega uma tesoura e vai na direção da planta, ela fica apavorada. se um adulto pega uma tesoura e vai na direção da planta, ela age relativamente normal. Mas, o que é importante a gente entender? Ah, e tem um detalhe. Se a pessoa está com raiva, também ela dá uma vibração de desespero. Então, tem várias pesquisas sobre isso na internet, sobre a vibração das plantas e a interação delas com os meios e os equipamentos eletrônicos para medir essa vibração, o que elas sentem. À medida que a gente vai avançando tecnologicamente e entendimento, nós vamos começando a perceber que tudo tem algo mais, tem alguma coisa mais transcendente. Tem também as pesquisas que eles fazem, mesmo em escolas, mesmo com crianças pequenas, de pegar ali uma planta, um elemento vivo e uma você fala de amor, de carinho, de compreensão e a outra ficava xingando a planta de boba, de burra e as que eles ficavam xingando, a plantinha morria. As que eles falavam palavras de encorajamento, a plantinha ficava bonita, viciosa, crescia. Então, a planta é bem acessível. Ela mostra para nós também o quanto que nossos sentimentos se influenciam. Se influencia uma planta e que dirá uma criança, um ser humano. E também tem outra coisa interessante, tem pessoas que chegam perto das plantas e as plantas secam. uma coisa interessante, a planta ela não vai pensar, ela não tem consciência, no nosso entendimento atual, ela não tem consciência, mas ela tem sensibilidade, ela tem uma vida, então ela tem uma sensitividade inerente às plantas. Se ela pensa, se ela tem consciência de que existe, nós não podemos dizer no estado evolutivo que nós estamos, mas nós temos que entender que elas sentem as nossas vibrações, elas sentem a forma com que a gente se aproxima delas. E também na matéria médica da homeopatia, as pessoas que secam as plantas têm uma homeopatia que tem relação e referência a isso. É, tem aquelas que são invejosas e tem aquelas que são sugadoras de energia. Questão 587. Experimentam sensações sofrem quando as mutilam? Recebem pressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções, conseguentemente, não têm sensação da dor. Bom, a sensação tal qual nós temos, elas não têm, mas elas têm algum tipo de sensação que pode ser medido com os equipamentos eletrônicos. Questão 588. independe da vontade delas, a força que as atrai uma para as outras? Certo. Porquanto, não pensam, é uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria, sem que elas possam a isso opor-se. E hoje, principalmente, a Universidade Federal de Vissó, já faz vários estudos das interações entre as plantas. Se você planta uma horta, dependendo do que você planta perto de uma planta, você coloca couve, alface e repolho. Essa combinação pode não ser boa, um canteiro do lado do outro. Agora, se você colocou um canteiro de hortelã entre o canteiro de couve e de alface, eu estou dando exemplos aqui apenas didáticos, tá, gente? Elas vão crescer melhor e vão dar menos praga. Então, essas interações entre as plantas já estão sendo estudadas por uma universidade e com resultados muito interessantes. Quais plantas podem ficar perto de quais? E a ruda? A ruda não gosta de nada perto dela. Então, onde você planta um pé de ruda, dificilmente nasce alguma coisa perto. E o interessante, se você tem um quintal, planta um pé de ruda e planta um pé de alfazema, eles, um morre, não fica os dois. Então, tem que ter uma distância bem grande entre eles e, às vezes, não podem ficar no mesmo quintal, quando é um quintal de uma casa. No caso de uma cidade que tem pouco espaço na roça, você tem planta bastante bem distante uma da outra. Por quê? A ruda é uma planta que trata a inveja, que trata a mágoa do outro ter alguma coisa e você não ter. E a alfazema, ela trata as feridas de amor. Então, quando a pessoa está muito desgostosa com um relacionamento que se rompeu e não tem jeito mais de voltar àquele relacionamento ou está guardando muita mágoa dentro do relacionamento, um chazinho de alfazema vai fazer as pessoas amenizarem essas paixões. Ou seja, o ríndio vegetal traz para a gente hoje muitas informações que transcendem. Uma pessoa que ronca muito, se ele botar uma folhinha de mirra debaixo do travesseiro, vai parar de roncar. mas a mirra não pode ser usada por mais de 15 dias. Ou seja, tem um monte de regras que vai ajudar a pessoa a viver melhor. E a mirra, ela tem como característica proteger o ambiente. Protege. Ah, mas então, não vamos colocar coisas muito sofisticadas, não. Ela traz boas emanações, uma purificação das emanações psíquicas daquele momento. Provavelmente, ela absorve energias ruins e transforma naquele aroma agradável que a mirra tem. A gente saber usar as plantas em casa é importante. Os chineses fazem isso muito bem. O Feng Shui, que tanto os chineses como os japoneses, eu não tenho certeza qual dos dois criaram essa técnica, mas me parece que é a China. Ela é como você colocar as plantas e que tipo de planta você deve colocar. E a planta que você vai usar é de acordo com a sua personalidade. Então, não adianta falar assim, vou colocar uma comigo e ninguém pode na porta da minha casa para me proteger. Talvez ela vai te envenenar, vai te fazer mal, porque não combina com a sua vibração. Isso nós temos que entender. Mas a doutrina espírita não fala sobre isso. Mas a doutrina espírita é cultura. Nós espíritas temos que saber que temos que nos ajudar a nos compreender e a compreender o meio ambiente. Se nós não queremos os agrotóxicos na nossa mesa, nós temos que pensar em como nos proteger. E tem certas plantas que se for plantada junto com outras plantas trazem benefícios. Eu vi uma matéria que em uma determinada região eles colhem, por exemplo, o milho e sameiam o nabo. Mas eles não colhem o nabo. O nabo é só para estercar a terra. Que aí depois quando eles vão plantar o milho de novo aram e a terra está estercada vai produzir o melhor milho porque o nabo virou esterco ali naqueles aram. Ah, mas vai estragar aquela planta que a gente poderia servir de alimento? E eles colocam alguns animais lá que comem a folha do nabo também. Então, nós temos que saber remanejar o solo e fazer com que o solo tenha condições de se recompor. Certo? Abrimos aqui o leque fugiu um pouquinho do assunto mas trouxemos informação e cultura porque nós temos que ampliar o leque dos nossos conhecimentos. Então, o mais importante aqui é tem plantas que vão gostar de estar próximas tem plantas que não vão gostar de estar próximas. Certo? Questão 589 Algumas plantas como a sensitiva e a dioneia por exemplo executam movimentos que denotam grande sensibilidade e em certos casos uma espécie de vontade conforme se observa na segunda cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la parecendo que urde uma armadilha com o fim de capturar e matar aquele inseto. São dotadas essas plantas da faculdade de pensar? Tem vontade e forma uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Constituem a transição de uma para a outra? Tudo em a natureza de transição por isso mesmo que uma coisa não se assemelha a outra e no entanto todas se prendem umas às outras as plantas não pensam por conseguinte carecem de vontade nem a ostra que se abre nem o zoófito pensam tem apenas um instinto cego e natural elas não pensam tem um instinto e esse instinto leva-as a pegar essa planta agora ela é um intermediário entre o mundo vegetal e o mundo animal? Certamente a sensitiva e a dioneia e tantas outras plantas carnívoras elas já estão numa fase entre o vegetal e o animal porque não tem como aquele princípio inteligente sair de um para o outro tem fases e dentro dessas fases uma delas é essa o organismo humano nos proporciona exemplos de movimentos análogos sem participação da vontade nas funções digestivas e circulatórias o piloro se contrai ao contato de certos corpos para lhes negar passagem o mesmo provavelmente se dá na sensitiva cujos movimentos de nenhum modo implicam a necessidade de percepção e ainda menos de toda vontade bom ali ele está mostrando que ela não tem uma vontade ativa de fazer aquilo e existe várias plantas carnívoras das mais variadas características tem uma que consegue pegar um rato um ratinho pequeno até um tamanho médio e ela consegue pegar e ela tem um cheirinho agradável que os ratinhos vão lá pegar pensando que vão achar um queijo e ele é comido para aquela planta e não consegue ela tem um grumo ali que vai digerindo aquele animal ao longo do tempo então tem a natureza tem muita coisa ainda para pensarmos para entendermos logicamente que a espiritualidade dava aquela informação compatível com aquele tempo com aquele momento e à medida que a gente vem aperfeiçoando que a gente vai procurando adquirir novos conhecimentos conforme temos hoje a eletrônica que pode medir as interações elétricas das plantas então nós podemos ampliar os conceitos mas não quer dizer que a base esteja errada a base está certa ali naquele momento a informação que podia nem existia eletrônica na época como que ele ia fazer assim se vão desenvolver um dispositivo eletrônico capaz de medir a sensibilidade da planta aí tinha que ser um médium muito especial para conseguir fazer João evangelista ao descrever os aviões que iriam bombardear o mundo o que ele falava um gafanhoto levanta o voo com grande estrondo e estrelas caem do céu é o que ele podia falar naquele momento assim as informações foram passadas de acordo com aquilo que naquele momento era possível passar questão 590 não haverá nas plantas como nos animais um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e evitar o que lhes possa ser nocivo há se quiser diz uma espécie de instinto dependendo isso da extensão que lhe der o significado desta palavra é porém um instinto puramente mecânico quando nas operações químicas observais que dois corpos se reúnem é que um ou outro convém quer dizer é que há entre eles afinidade ora a isso não dás nome de instinto é para você fazer reações químicas tem elementos que você mistura inerte por exemplo você bota oxigênio e hidrogênio dentro de uma garrafa não acontece nada mas se você jogar um pouquinho de pó de nitrato de prata ela vai virar aquele nitrogênio e oxigênio vão se fundir e formar molécula de água então tudo na natureza isso é um instinto são leis e entre as plantas os espíritos tem um cuidado muito grande para que a gente não mistificasse a coisa então tem um instinto que é um pouquinho mais do que afinidade mas ainda não é inteligência mas é um instinto no agora não sei se na introdução 2 ou 17 ele coloca que são princípios inteligentes compatíveis com a planta compatíveis com os animais compatíveis com os seres humanos aí no ser humano esse princípio inteligente ele vai se aperfeiçoando para a inteligência até chegar à angelitude mas nos outros reinos tem ali um princípio inteligente um rudimento de inteligência proporcional àquela vida então uma folha de alface ela só vai murchar se ficar com excesso de sol e pouca água e muito calor mas se tiver fresquinho se tiver água ela vai viver normalmente uma sensitiva você toca nela ela murcha sopra nela ela murcha já a dioneia e tantas outras plantas carnívoras elas se você botar o dedo ali você vai se queimar você vai se machucar porque ela vai tentar te comer ou vai jogar um líquido que vai queimar a sua mão então já são já está um pouquinho mais à frente é um instinto ainda mas está um pouquinho mais sofisticado do que no alface da mesma forma uma lesma tem mais inteligência mais não seria mais inteligência teria mais reações fisiopsíquicas do que uma planta carnívora e assim vai sucessivamente ao longo da vida do estudo que a gente vai fazendo das plantas dos animais e etc dos processos que nos norteiam a vida que nos dá condições de vivermos melhores isso não seria o caso para combater os insetos que plantássemos plantas carnívoras no meio das plantações não seria uma ideia questão 591 nos mundos superiores as plantas são de natureza mais perfeita como os outros seres tudo é mais perfeito as plantas porém são sempre plantas como os animais sempre animais e os homens sempre homens tem uma comunicação na obra as póstumas que eles falam que os animais tipo aqueles cães que dão a vida para proteger um dono eles vão encarnar também como animais em um planeta superior onde os animais tem funções e inteligências que nós ainda não entendemos e os animais